O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Edinho Silva, também falou sobre a greve dos caminhoneiros. De acordo com o ministro, o movimento é autônomo e não representa a categoria. No nosso entender, essa greve é uma greve pontual, que atinge pontualmente algumas regiões do país. E, infelizmente, é uma greve que tem se caracterizado com uma aspiração única de desgaste político do governo. Se nós tivermos uma pauta de reivindicação, como nós tivemos em outros momentos, o governo da presidenta Dilma sempre estará aberto ao diálogo.